Se alguém bater na porta, amor Diga que ainda não cheguei Hoje eu não tô pra ninguém Vou te conectar, meu bem, na rede Que eu armei Diga que tô desligado Das minhas redes sociais Meu mundo virtual tranquei Hoje não entro mais Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas tuas asas Me esconde em mim Pois o meu mundo Tudo cabe em teus braços E o teu abraço É meu cercador Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas tuas asas Me esconde em mim Pois o meu mundo Tudo cabe em teus braços E o teu abraço É meu cercador Se alguém bater na porta, amor Diga que ainda não cheguei Hoje eu não tô pra ninguém Vou te conectar, meu bem, na rede Que eu armei Diga que tô desligado Diga que tô desligado Das minhas redes sociais Meu mundo virtual Tranquei Hoje não entro mais Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas tuas asas Me esconde em mim E o teu abraço É meu cercador Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas tuas asas Me esconde em mim Pois o meu mundo O todo cabe em teus braços E o teu abraço é meu sacadinho